A CIDADE NO BRASIL 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 não, é o mesmo porque Jesus Cristo muitas vezes nós falamos Jesus, agora às vezes a maneira de dar a pronúncia ou a vida galiléia mas é o mesmo Espírito doutor João, como saber das condições de nossos entes queridos no plano superior nós temos esse direito de saber? essa é a continuidade da pergunta anterior nós temos como saber sim, mas em princípio, nós devemos pensar que eles se encontram no melhor lugar que eles possam se encontrar que eles conquistaram e que a misericórdia divina é sempre presente por isso que fazer oração pelos nossos entes queridos que já se foram pedindo a Deus que os ilumine sempre, em qualquer condição do lugar que eles estiverem e não ir atrás e não fazer pedido de comunicação porque lembrando que o telefone deve tocar de lá pra cá quando eles estiverem em condição e se for necessário e construtivo e muitas vezes eles influenciam mandam recados que a gente não nos escuta então eles se encontram sempre bem isso que é a coisa mais importante mas a nossa cabe sempre orar por eles Gisele algumas práticas religiosas adotam sacrifícios de animais como adotam sacrifícios de animais como a doutrina espírita interpreta esta prática? então nós temos lá no capítulo adoração lei da adoração que o Kardec do livro dos espíritos que o Kardec explica muito bem esta questão de sacrifícios a Deus são outros tipos de sacrifícios que Deus espera de nós o sacrifício dos vícios dos maus hábitos dos maus comportamentos então na doutrina espírita não existe nada nenhum rito nenhum vestimento especial nenhum ídolo de barro de pedra ou de nada não existe isso realmente para nós o contato espiritual é nós com Deus e doutor João já falando da questão da oração dos espíritos e tudo não precisamos recorrer a nada mais do que isso a nada mais do que o sentimento doutora Nena quando na doutrina o fenômeno passa a ser prioridade isto pode acarretar consequências negativas pode sim acarretar consequências dolorosas até quando as pessoas querendo através do fenômeno elas vão perdendo a razão porque a Kardec nos ensina fé raciocinada agora nesta pergunta por exemplo imaginar que o mundo espiritual um espírito evoluído pode ficar satisfeito com o sofrimento de um animal por exemplo claro que não um animal que tem vida ou seja um cão um animal qualquer ou até às vezes como nós observamos pessoas em nome de ofertar aquilo para ganhar um fenômeno um bem-estar um emprego um amor seja lá o que for o mundo espiritual evoluído os benfeitores jamais vão querer isto então aí entra o fanatismo perde-se a razão porque imaginar que um ser bom um ser angelical ele vai adotar que isto seja positivo se a nós repugna esta ideia como a eles podem agradar então imaginar que se agrade o mundo espiritual num fenômeno assim absolutamente perdemos a razão e perdendo a razão entra o fanatismo e se aceita porque alguém diz que isso pode nos favorecer então é preciso usar de razão e pensar e saber que o mundo espiritual evoluído não pode pôr os dotes morais na frente de um fenômeno o fenômeno existe é verdade mas nós precisamos pensar primeiro que a moral tem um princípio básico para o mundo espiritual taxativo é o principal doutor João por que vivemos em um mundo de tanta crueldade e violência essa é a chamada peneira para a transformação do planeta bom então vamos também recorrer ao nosso André se a gente for pesquisar entre a terra e o céu nos seus primeiros capítulos nos finais dos terceiros capítulos aproximadamente tem uma frase que diz assim uma pergunta do Hilário que ele faz para o Clarencio ele fala assim mas por que Deus permite o mal e o Clarencio responde é através da mão dos homens que Deus ajuda aos homens mas é também através da mão dos homens que Deus une os homens existe o mal porque a gente ainda se comprasse com o mal porque nós estamos vinculados ao mal nós falamos e damos muita atenção ao mal infelizmente nós nos encontramos em um período de transição na terra e como todo período de transição existem exacerbações daquilo que sempre existiu que hoje os meios de comunicação são muito fáceis e chegam muito rapidamente a facilidade do ataque é muito maior através das conduções mais variadas e rápidas que a gente tem então as ferramentas são mais fáceis as ocorrências também mas não nos esqueçamos a mão de Deus está sempre presente em favor do homem e se ocorre o mal é porque o homem fez por merecer José como viver no bem se o mal parece muito maior e tão difícil de ser combatido então a gente parece que todos os assuntos estão entrando tudo bem na sequência isso é bom mas viver nos dias de hoje a gente que por exemplo prega para um filho ensina um filho a respeitar o próximo ser bom não é caridoso a gente até aqui na tribuna na mesa nos jeres que a gente trabalha a gente pregando sempre o amor ao próximo e tudo e a gente vê a sociedade do jeito que está então nós temos que pensar o seguinte os espíritos colocam nas nossas mãos uma grande responsabilidade porque o planeta está em transição sempre e vai ficar muito tempo em transição ele não é estático e essa transição depende justamente de nós quando nós estamos trabalhando nesse sentido de melhorar porque se todo mundo cair nessa onda de desânimo de negativismo de violência de crise e tudo não tem futuro para a terra isso sim que é o fim da terra aí não tem futuro moral não existe aí a gente não vai sair desse lodo que ainda nós vivemos então nós temos que acreditar no futuro e sair não só pregando mas praticando essas coisas que a gente ensina aí a gente pode dizer que o futuro tem que a terra tem futuro o Emmanuel no livro acho que é Caminho da Luz lá no finalzinho quando ele fala dessas turbulências ele foi escrito durante o início da segunda guerra mundial num momento de muito assim de um pouco de desânimo na terra por conta de uma eclosão de uma catástrofe que foi a segunda guerra mundial então ele colocou o seguinte doutor João que a gente precisa se abrigar no evangelho para a gente superar essa fase essa fase difícil que nós estamos passando para garantir o futuro ele coloca lá umas frases bonitas nós temos que nos abrigar do evangelho o evangelho de Jesus de amor ao próximo de perdão de paciência e tudo mais é para isso que nós estamos aqui todos Dua Manela a mediunidade é dita como atributo de todos por que então apenas algumas pessoas que se apresentam como médios não é que se apresentam muitos às vezes queremos ser mais médios do que realmente somos porque a mediunidade tem um grau de sensibilidade e muitos não conseguem ter aquele grau tão apurado que possam que possam num intercâmbio melhor mais claro e a Ivone Pereira numa carta ao Joaquim ele perguntou a ela por que na época isso há quase 15 anos passava o 20 porque já não se faziam médios como antigamente então ela responde a pergunta a pergunta do Joaquim com outra carta dizendo o seguinte era a respeito de uma médium muito simples que era no interior e tinha fenômenos lindos então a Ivone responde ao Joaquim porque hoje se fazem muitos médios na sessão espírita então foi marcada uma resposta bastante forte os médios não podem ser feitos e esses médios feitos em sessão como diz a Ivone Pereira não tem aquela mediunidade tão lapidada tão apurada tão bonita tão simples tão sem aquela rebuscado muitas vezes até médios que menos estudadas mas mais fiéis na mediunidade menos vaidosas mais simples então observar isso no médium é muito importante se é um médium feito desenvolvido como se diz a fosfa na sessão ou é um médium natural doutor João apesar de todos os esforços e frequentar a casa espírita trabalhar e praticar a doutrina por que é tão difícil conquistar as virtudes necessárias ao crescimento e evolução bem na introdução o Guilherme falou que o Sr. Galvez da Dona Nena trabalha nessa casa há 50 anos no livro do Chico e do André O Nosso Lar nós vimos que a Guilheranda trabalha há dois mil anos em Nosso Lar então nós contamos o tempo de uma maneira muito rápida muitas vezes a gente toma uma atitude mental de coisas que nós consideramos verdades mas que não corresponde à realidade de que pelo simples fato de nos tornarmos espíritas e tomarmos algumas modificações na nossa vida certas atitudes benéficas às pessoas nós nos encontramos em condição já obrigatória de elevação nós estamos dando os primeiros passos lembrando aquilo que o Chico costumava dizer quando faziam elogios a ele não me deem qualidades que ainda me esforço por tê-las quanto mais nós sabemos quanto mais nós estudamos quanto mais nós nos envolvemos nós descobrimos que nossa evolução é muito longa e no próprio livro dos espíritos diz assim a distância que existe entre o animal e o homem é a mesma que existe do homem ao anjo ou seja nós temos muito para evoluir mas temos que continuar trabalhando e nós temos que evoluir em inúmeras áreas o domínio de nós mesmos ainda está longe de ser encontrado porque nós não estamos quitados com o nosso passado Gisele são duas perguntas curtas a primeira é a seguinte por que espíritas não dizem amém segunda por que não ovasionam com aplausos um orador após uma palestra proveitosa então às vezes até excepcionalmente acontece mas é muito excepcional na verdade na casa espírita procura-se evitar ambientes de excitação por isso que não tem músicas assim que não seja essa preparatória aqui que é mais para as pessoas ficarem em silêncio quando entram aqui mas ainda nós somos um pouco indisciplinadas para a gente ficar conversando na verdade essa música suave ela é para preparar o ambiente para ver se as pessoas também entram nesse clima que é muito benéfico para todos para as pessoas que estão na mesa para os palestrantes e tudo mais então tudo que é excitante e que pode causar alguma estação se evita mais na casa espírita de ovacionar não é proibido não mas existe essa contenção até Dona Nena está querendo completar mas é só um minutinho Dona Nena quanto ao amém ou assim seja significa a mesma coisa graças a Deus significa a mesma coisa naturalmente nós não temos rituais aqui nas preces que nós fazemos elas não são repetitivas então nós também não podemos ficar repetindo o que outras religiões se utilizam nas suas repetições e tudo mais o que eu tinha contribuído é isso agora Dona Nena deve ter mais coisas para falar eu achei grato dessa pergunta porque realmente nós não costumamos aplaudir mas tem acontecido que o orador é tão bom e a pessoa extrapola e dá vazão e eu até acho simpático quando vejo esses aplausos mas vocês já imaginaram aquele que às vezes é da casa que não tem tanta possibilidade na semana seguinte ele vem e fala e os aplausos são tão poucos que ele sai cabisbaixo então para a gente não extrapolar se publicamente o que gosta muito e o que gosta menos é melhor tomar cuidado não fazer o sempre se bem que não é proibido fazer mas os aplausos é uma maneira de dizer gostei muito muito e quando a gente às vezes tem sono e gosta pouco não tem coragem de aplaudir muito então é melhor então não fazer mas que é proibido não é proibido a gente faz a prece estar em um ambiente bonito e tranquilo Dona Nena a senhora pergunta como trabalhar com a mediunidade consciente quando confiar e identificar se a mensagem é espiritual ou pessoal isso é muito realmente num trabalho analisar a mensagem é por isso que nós não devemos receber em casa sozinhos ou pessoas que não nos ajudem a fazê-lo o médium sempre fica esta dúvida será que pus muito do medo então quando nós fazemos isto numa reunião fechada como nós temos aqui os companheiros nos ajudam a policiar esta mensagem e com carinho conversam conosco mostrando que ela não foi tão fiel quanto desejava o próprio médium nós não devemos como médium nos magoar porque isto só pode ajudar para que no futuro ele seja um médium melhor então esta análise deve começar por nós mas nós precisamos pedir socorro porque é realmente difícil analisar esta esta mensagem nós observamos quantos livros mediúnicos estão por aí que não pediram este socorro e foram editados e deixam muito a desejar se estes livros que muitos médium ditos entre aspas psicógrafos tivessem pedido socorro ou uma equipe do campo editorial eles não seriam editados então é uma pergunta difícil mas que nós devemos ter a humildade de aceitar que um terceiro analise isto porque tem o espírito médium um terceiro um quarto e um quinto se possível analise a comunicação doutor João há um tempo mínimo entre uma encarnação e outra e no plano espiritual é igual o tempo na terra bem o tempo é uma variável o Einstein já colocava esse tipo de situação e muitos físicos trabalham com essa possibilidade e hoje isso é uma realidade esse tempo do relógio que caminha constantemente para a frente que o ponteiro jamais volta não corresponde mais ao fato não corresponde mais ao mundo porque o tempo retorna por si mesmo principalmente na nossa mente então nós temos alguma coisa muito interessante na nossa vida a nossa memória ela pode avançar no tempo o nosso eu ou retroagir no tempo e aprisionar ser isso é muito interessante fazendo com que haja esquecimento inclusive daquilo que a gente já viveu isso é um mecanismo que faz parte da nossa possibilidade mental de espírito eterno então tempo é uma variável segunda questão o tempo mínimo para que se permaneça no plano espiritual eu diria para consultar os técnicos da espiritualidade porque eu realmente não sou um técnico nessa área agora mais importante é que cada um deve retornar ao plano espiritual e nesse período de retorno ao plano espiritual nós vamos passar obrigatoriamente por um período de perturbação que é chamado período de adaptação todos nós vamos passar por isso principalmente aqueles que já viveram algum tempo na terra que se tornam como se diz o nosso amigo irmão Jacob teimosos teimosos nas opiniões teimosos nas maneiras de se portar na maneira de pensar é muito estranho de repente a gente entrar no plano espiritual e não ter esse período de adaptação segundo nós precisamos encontrar as possibilidades e necessidades quem lê o e a vida continua quem assistiu o e a vida continua tem um exemplo desse fato o pessoal retorna à espiritualidade e num período de tempo que não é muito longo consegue retornar à terra de acordo com as necessidades ainda encontrando os companheiros que participaram dos dramas do desencarne deles ainda vivos como irmãos como pais como avós então o período de tempo é extremamente variável de acordo com as necessidades de cada um de nós Gisela todas as pessoas que são vítimas de violência doméstica crimes comunidades carentes realmente a merecem isso não causaria revolta ao invés do aprendizado então das leituras que a gente tem em livro dos espíritos o esclarecimento vem para essa questão tudo isso que nós temos que foi citado toda essa violência seja dentro de casa ou fora de casa ela existe devido às nossas imperfeições e para nós evitarmos ou para anularmos esse tipo de coisa de acontecimento nós teríamos que nos modificar a questão é que a gente acha que os outros são violentos e que nós não somos violentos e quando a gente tem a oportunidade de praticar uma violência eu vou até dar um me desculpe se eu ofendo alguém a gente com certeza na maioria dos casos a gente vai praticar violência também porque nós somos imperfeitos e estamos contidos então sempre que acontece uma violência há um motivo com certeza em outras existências numa relação por exemplo dentro de casa marido e mulher ou fora sempre existe uma o Dr. João falou brilhantemente no início citando o livro acho que é Libertação que fala de que Deus faz a justiça pela imperfeição mas lá pela imperfeição também pela mão do homem então sempre existe um merecimento agora é claro que aquele que comete a violência ou comete o crime ele está contraindo mais débitos aquele que foi sofreu a violência ele está depurando uma necessidade digamos quitando uma dívida com o seu passado agora aquele que cometeu criou uma situação pior para ele e não precisava vocês observam que esta resposta o estudo da doutrina espírita é realmente fascinante esta resposta está ligada a primeira pergunta sobre pena de morte se Deus pune as criaturas segundo a mão do próprio homem vocês já imaginaram se nós formos juízes aplicando a pena de morte ao violento nós entramos no processo da munição também é por isso que se deve estudar com a razão é como disse a Gisela às vezes o pagamento é de uma dívida passada que ela reencarna exatamente numa sociedade violenta com propícia a acertar aquela dívida numa situação difícil para a família para todos nós mas não é por isso que nós podemos ser violentos também nós temos que ultrapassar esta violência através da razão do moral da elevação então doutrina espírita explica realmente estudar pela luz da razão alguns dias nós provocamos Dona Nena através da Gisela para que se fizesse um estudo para os meios de comunicação que são o rádio e a televisão que nós temos acesso eu propus que se estudasse a lei de justiça porque nos nossos pensares nos nossos estudos nós temos encontrado que o homem ele não é justo ele é vingativo e essa é uma visão de situações quando as pessoas dizem o seguinte olha o sujeito fez uma atitude hedionda então ele precisaria morrer ou seja eu não estou querendo julgar e dar correção para ele eu quero me vingar daquele indivíduo retirando ele do meu meio porque eu parto do princípio de que eu sou puro de que eu sou incapaz de fazer aquilo mas a gente vê situações como nós tivemos a infelicidade de ver que me perdoe o Paulo porque eu sou paulista e ele diz que não mereço mal vossa consideração em tempo algum mas eu vou fazer uma consideração ao mal esses dias atrás um senhor no caminhão atropelou uma criança a população do local fez o linchamento desse senhor esse senhor merecia tal coisa ou com que intenção essas pessoas fizeram eles chamaram isso de justiça eu chamo isso de vingança Dona Lema o que acontece no mundo espiritual com o espírito de uma criança ela pode se comunicar em uma reunião de desobsessão nós vemos que muitas reuniões que não tem aquele estudo espírita como nós dissemos a luz da razão mais avançada então elas se comunicam sim mas serão elas mesmo que se comunicam porque veja uma criança como disse o doutor João naquela pergunta veja como se encadeia para nós estudarmos a doutrina espírita que ao desencarnarmos passamos por um período de perturbação a criança quando desencarna ela não tem que prestar esse período tão difícil como o adulto porque o que ela tem é apenas aquela saudade de deixar a terra deixar o lar seus brinquedos mas ela não tem o acerto de conta que tem o adulto tudo aquele passado que ele já viveu a criança entra no mundo espiritual num repouso com cuidados com pessoas preparadas eu diria entre aspas aquelas babás que nós vimos no mundo se não me engano no nosso lar né passam e elas são levadas para aquelas colônias onde a criança passa aquele período que ela teve na terra de criança até que ela possa passar por tratamentos e voltar a outras encarnações numa regressão de memória e vai saber por que ela desencarnou como criança vivendo tão pouco tempo na terra nos livros de André Luiz nós encontramos isso ela vai para a penúltima encarnação não para a última ela vai saber que tem outros pais o por que ela desencarna tão cedo porque foi atingida por uma moléstia ou por qualquer outra coisa pelo acerto que ela tinha que ter então ela vai ter aquele período de seguimento e a criança vai comunicar dizendo o que tem saudade do pai da mãe dos brinquedos do cachorro então é o que a gente ouve muita comunicação infantil é é aquilo saudade do cachorro da criança ela precisa passar por esse trauma não a criança tem babás do mundo espiritual maravilhosas são espírito que as cuidam em lugares que oxalá nós tivéssemos aqui na terra creches como aqueles do mundo espiritual assim não haveria tanta criança na rua sim com Jesus mais uma vez te pedimos em coração ser conosco mestre principalmente com os religiosos para que o uso da palavra possa dar sempre a esperança a tranquilidade a calma e acima de tudo Senhor esta ligação afetiva com o alto e a ligação também com os companheiros encarnados que a nossa palavra Senhor nunca seja a indústria da fé mas sim a fé raciocinada aquela que nos traz acima de tudo a tranquilidade do dever cumprido Senhor Jesus ser com os religiosos de todo o universo sejam eles quais for para que a nossa fé e a nossa palavra os nossos atos não sejam de fanatismo mas sim na certeza de o que melhor que nós queremos deve ser para o nosso próximo e para nós mesmos ser com todos mestre ser conosco hoje agora e sempre e sempre o que o que é o que é O que é isso?